A FACIAP, nesse momento aqui, visitando o presidente Faisal, todos os diretores aqui na CIF, fomos muito bem recebidos e tivemos pautas importantes para discutir aqui com todos. Falamos muito da modelagem do pedágio do Estado, sobre a nova tributação e também estamos recebendo algumas demandas aqui da região, como a questão da modelagem do parque aqui de Foz do Iguaçu. Então, também tivemos algumas visitas de parceiros para o nosso congresso, que vai acontecer aqui em novembro. A gente está bastante animado com essa retomada do turismo aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil todo. E o nosso congresso em novembro, com certeza, será muito pujante. A gente aguarda mais de mil pessoas participando desse congresso e a Itaipu aqui mostrou muito interesse em participar desse evento como apoiadora. O associativismo e o cooperativismo aqui têm feito toda a diferença no oeste do Paraná. A minha coordenadoria representa as 46 associações dos 54 municípios que compõem a região oeste do Paraná. E essa união tem nos trazido uma voz muito ativa junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. Por muitos e muitos anos a gente foi aqui, não digo deixado de lado, mas a gente não tinha o reconhecimento que a nossa comunidade trabalhadora do oeste merecia. Essa união tem feito com que a gente alcance resultados muito positivos, tanto na economia quanto no crescimento, na educação. Nossas cidades ainda jovens, temos aqui na região 70, 80 anos de história e temos uma qualidade de vida já fantásticas. E isso realmente é fruto do associativismo e da cooperação. O intuito da reunião foi trazer a Faceap para dentro da discussão da nova sede que a Faceap vai ter em Curitiba, das discussões do pedágio, como andam os trâmites hoje nessa atualização, da discussão da outorga ou não do Parque Nacional do Iguaçu, que é uma grande discussão que nós temos que trabalhar em cima disso, pois novembro está chegando o prazo para isso acontecer. E dentro disso, a CIF é protagonista na demanda gerada à Faceap. Faceap é uma grande parceira com a presença da Caciopara, que hoje na reunião também, trazendo em evidência sobre reforma tributária, sobre a reforma administrativa e todos os temas mais relevantes que nós, como empresários, precisamos estar atentos.